Olá aluno, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Lembra que estive com vocês na última aula. Olha aí, não perca tempo, pega o caderno, o lápis e vamos estudar. Vem comigo? A aula de hoje é sobre dízima periódica e fração geratriz. É meio difícil, né? Mas vamos estudar, vamos lá? Antes, o desafio da aula anterior, o desafio matemático, você conseguiu? Represente na reta numérica os seguintes números, menos 2 quintos e 3 quartos. Vamos lá. Menos 2 quintos, você pode transformar no número decimal de vida, 2 por 5, e ficará 0,4 negativo. Como é negativo, ficará do lado esquerdo do 0. Olha aqui, 0, menos 0,4. Já localizou, menos 2 quintos. E o outro número é um número positivo, 3 quartos. Então, ficará 3 dividido por 4, é 0,75. O lado direito do 0 ficará compreendido entre 0 e 1. Olha aí, 3 quartos. Ok? Acertou? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar sobre transformação de um número fracionário em um número decimal. Você vai dividir o numerador pelo denominador. O número que está em cima, pelo que está embaixo. O primeiro exemplo, 3 quintos, ficará 0,6. Você já aprendeu isso. 1 décimo, 31 sobre 100, é 0,31. 1 décimo, 0,1. E 2 terços, 0,66666. Exatamente este número que se repete e é infinito, chamamos de dízima periódica. Onde o período é o algarismo que está sendo repetido. No caso, o período é o número 6. Ok? Às vezes, nos livros, se coloca assim, esse tracinho em cima do período para saber que ele está sendo repetido. Então, aprenda aí. Vamos lá. Os números racionais e as dízimas periódicas. Olha aí, 0,333, 0,25, infinitos. Estão sendo repetidos. Eles também são números racionais. Por que eles são números racionais? Porque eles podem ser transformados ou colocados, escritos, em forma de uma ração. Ok? Vamos lá. E essa dízima pode ser simples ou composta. Vamos ver os exemplos. Como encontrar a fração geratriz dessa dízima? Fração geratriz é a fração que gera essa dízima periódica. Vamos descobrir como? 0,7777. A dízima aí tem o período 7, que é o número que está sendo repetido. Como é que nós vamos encontrar? Nós vamos transformar isso em uma equação do primeiro grau. Vamos dizer que x é igual a 0,777. Ok? 0,77 corresponde a x. E agora vamos multiplicar os dois membros. Primeiro membro antes da igualdade. Segundo membro depois da igualdade. Vamos multiplicar os dois membros por 10. Então ficará 10x igual... Se a gente multiplicar 0,777 por 10, vai ficar 7,7777. Ok? Mas aprendemos logo em cima que x é 0,777. Então podemos substituir. Ficará assim. 10x igual 7 mais 7,777. Que é o x. Então 10x é igual a 7 mais x. Você agora vai dizer passar o x para o primeiro membro antes da igualdade. E vai sobrar apenas o 7, que é o número que está inteiro. 10x menos x é igual a 9x. x é 7 sobre 9. O que significa esse 7 sobre 9? É a fração geratriz. A fração que gerou essa dízima periódica. Ok? Vamos ver outro exemplo. 0,353535. Vamos dizer novamente que x é 0,353535. Multiplicaremos agora por 100. Por que por 100? Note que a dízima, o período, tem dois algarismos. No exemplo anterior, a dízima tinha um algarismo, que era 7,777, que era o período. Já o período tem dois algarismos. Então vamos multiplicar por 100. Ok? Então do mesmo modo. 100x é igual a 35 mais 35, 35, 35, 35. E x vai ser igual, a gente já viu que em cima é igual a 0,35. 100 menos x, que o x vai passar para o primeiro membro. Então vai ficar 99 igual a 35. Logo, x é 35 sobre 99. Mas, professor, é muito complicado assim? Temos um modo prático para descobrir essa fração geratriz. Vamos lá. Um modo prático agora para você não se perder. Observe agora. É 0,7777. O período é 7. Então o numerador já vai ser 7. E como o período só tem um algarismo, isso significa que o denominador vai ser 9. Está vendo como vai ser bem simples? Vamos ver o outro exemplo? O outro exemplo aqui. O período tem um algarismo. Então o numerador já vai ser 7. E 9 vai ser, como o período só tem um algarismo, você só vai colocar um 9. Essa regra vai valer para qualquer dízima. Vamos ver outro exemplo? O segundo exemplo. Nesse caso, aqui o período tem dois algarismos. Então o período vai ficar em cima no numerador 35. E serão dois 9 agora, porque o período tem dois algarismos. Certo? Deu para aprender? Assim ficou mais fácil, não ficou? Olha aí. Período 35 e dois algarismos 9, porque o período tiveram dois algarismos. Bem simples agora. Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho esse assunto. Com certeza nós nos veremos nas próximas aulas. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais. Até a próxima aula. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma